Nas profundezas do oceano, onde a luz mal penetra, existe um ser extraordinário que desafia a compreensão humana. Bem-vindo ao intrigante mundo dos cuttlefish, criaturas misteriosas e inteligentes que habitam as águas costeiras de todo o planeta. Estes cefalópodes, parentes próximos de lulas e polvos, apresentam uma incrível capacidade de camuflagem. Suas peles, capazes de mudar rapidamente de cor e textura, são uma obra-prima da adaptação evolutiva. Os cuttlefish, dotados de olhos altamente desenvolvidos, exploram o mundo marinho com uma visão extraordinária, captando uma ampla gama de cores. Sua inteligência se revela nas complexas exibições visuais usadas para a comunicação durante o acasalamento e para resolver disputas territoriais. Apesar de sua vida breve, geralmente durando apenas um a dois anos, os cuttlefish surpreendem pela rapidez de crescimento. Seu ciclo de vida é marcado por uma dança acelerada em direção à maturidade. Algumas espécies de cuttlefish conquistaram as profundezas, demonstrando adaptações notáveis para sobreviver em ambientes mais escuros. Seus olhos ampliados refletem uma estratégia de sobrevivência nas profundezas desconhecidas. Cientistas, fascinados pela inteligência desses animais, os estudam para desvendar os segredos do comportamento animal, cognição e visão. Os cuttlefish se tornaram importantes aliados na busca por entender os mistérios do oceano. No entanto, como muitas espécies marinhas, os cuttlefish enfrentam desafios. Mudanças climáticas, poluição e outras ameaças impactam diretamente sua saúde e reprodução. A preservação destas criaturas é vital para manter o equilíbrio nos ecossistemas marinhos. Neste breve vislumbre do mundo dos cuttlefish, somos lembrados da beleza complexa da vida marinha. Preservar essas criaturas não é apenas uma questão de admiração, mas uma responsabilidade para manter a diversidade e a saúde dos oceanos. Garantindo que o mistério desses habitantes do oceano continue a inspirar futuras gerações. E muito obrigado por assistir e não deixe de me seguir. Deixe também a sua opinião e sugestões nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau!